Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o método Lash Premium, tá pessoal? Esse curso aí de extensão de cílios eu vou dizer aqui pra vocês se realmente vale a pena, se o curso realmente é completo, se vale a pena você fazer esse investimento, se você consegue ter sucesso aí nessa área, vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Então é muito importante que você veja o vídeo até o final, pois eu tenho apenas o único alerta mega importante pra passar pra vocês em relação ao método Lash Premium. Bom pessoal, eu conheci esse curso da Daiane Martins, né, o método Lash Premium, pois eu estava buscando uma forma aí de aumentar a minha renda, na verdade eu fiquei desempregada, pessoal, e comecei então a trabalhar por conta própria, fazendo maquiagem aqui na minha casa mesmo, pra eventos, casamento, enfim, só que eu estava querendo aumentar a minha renda, né, porque muitas vezes, pessoal, as maquiagens, é, bomba mais pra você atender durante sexta-feira, sábado, domingo, então, nos outros dias você fica mais parada, né, bem, é bem difícil conseguir clientes pra esses dias. Então eu estava querendo aumentar a minha renda, porque a extensão de cílios é algo que está muito em alta, né, e muitas vezes a pessoa vem fazer remoção, muitas vezes ela vem fazer manutenção, ou vem trocar o modelo, então vem com mais frequência. Por isso eu estava querendo fazer um curso, e aí eu estava pesquisando, bom, os cursos de extensão de cílios, que tivesse várias técnicas, que fosse bem completo, sabe, e eu acabei encontrando o método Lash Premium, da Daiane Martins, e o curso dela me chamou muita atenção, porque tinha certificado, o acesso vitalício, né, eu ia conseguir acessar ali, quando eu quisesse, tinha acesso à plataforma, ensinava várias técnicas, e vi muitos depoimentos positivos também em relação ao curso dela. Isso me chamou atenção, e eu resolvi fazer. E eu fiz o curso, pessoal, já assisti o curso todinho, e venho aqui pra vocês que vale muito a pena, o curso é muito bom, é muito completo, tá, ensina várias técnicas de alongamento de cílios, no qual você pode estar aplicando e tendo aí um lucro muito bom, tá, você consegue atender aí em qualquer espaço, indo na casa da cliente, atendendo o seu espaço que você tiver. No caso aqui, pessoal, tem esse quarto aqui, que ele é só guarda-roupa, né, não tem cama nem nada, então eu fiz ele como um espaço pra mim fazer as maquiagens, e fiz também pra poder fazer os alongamentos de cílios. E eu gostei muito, tô conseguindo ter bastante clientes, o curso é bem passo a passo, você tem acesso a uma plataforma, com várias aulas ali também disponíveis no aplicativo, e pessoal, tem várias técnicas, tá, eu tô aqui aberto com o curso pra falar pra vocês um pouco das técnicas que tem. Tem o clássico fio a fio, volume brasileiro, volume híbrido, tem o volume wide, que é muito bonito, esse daqui tem muitos pedidos, volume russo, o mega volume, o premium, e indiano, o egípcio, o light também, né, que é aquele mais natural, que é muito legal. Tem também uns bem diferentes, como cílios artístico, efeito sombreado, efeito Kim Kardashian, o efeito molhado, que parece o de rímel, que é muito legal também, fica bem natural, eu gostei muito desse, e o efeito delineado, tá, além de tudo isso, pessoal, tem estratégia de marketing pra você atrair mais clientes, você lotar a sua agenda, tá, o curso é muito completo, eu tenho certificado, tá, e você consegue acessar quando você quiser, ela explica muito bem, bem passo a passo, tá, e a Daiane, ela tem uma formação de mais de 5 anos de experiência, tá, então, não tem como você não aprender, aí você aprende também a fazer manutenção, a remoção dos cílios, tá, também tem um suporte com ela pra você tirar suas dúvidas, você vai aprender como lotar a sua agenda, tem apostilas em PDF também, pra você poder estar baixando, tá, aí no seu celular, no seu computador, você conseguir ler, e pra mim valeu cada centavo, tá, eu tô atendendo aqui, tô cada vez atraindo mais clientes, e tô muito grata ao método Lash Premium, porque realmente o curso é muito bom, tá, se você quer fazer, não tenha dúvidas, esse mercado é muito lucrativo, tem espaço pra todo mundo, se você souber fazer setinho, se destacar, vale muito a pena, e ela mostra também os materiais que você vai precisar, tá, e pessoal, só deixo um alerta aqui pra você, mulher, você que tá me assistindo, quer fazer o curso, toma cuidado onde você vai estar adquirindo, porque eu falo isso, o método Lash Premium tá sendo vendido aí, em vários sites, tem vários anúncios, então toma cuidado pra você não comprar no site errado, você acabar perdendo dinheiro, não receber o acesso do curso, tá, porque é vendido somente no site oficial, oficial, tá, meninas, eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição do vídeo, fixado nos primeiros comentários, pra facilitar aí pra vocês, eu comprei, pessoal, no cartão, em coisa de simples, chegou no meu e-mail, já consegui acessar ali a plataforma, com os videoaulas, tudo ensinando, já tinha suporte, tá, bem tranquilo, vale muito a pena o curso, tá bom, pessoal, espero que o meu vídeo tenha ajudado, que tenha servido pra esclarecer as dúvidas de vocês, qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo, fiquem todos com Deus, e até mais! Tchau! Tchau!